Quando não vejo mais a solução Caminho certo ou porta se abrir Eu creio que estás a me guardar Pois eu sei que só tu tens o melhor pra mim O meu abrigo, ó Deus, só encontro em ti O meu socorro, eu sei que só provém de ti Com todo o meu viver eu adorarei Pois o mais sei que tu farás Eu descansarei, eu confiarei Que o controle está em suas mãos Não desistirei, mas prosseguirei Que o melhor só tu tens para mim E todo o meu amanhã eu entrego a ti O meu abrigo, ó Deus, só encontro em ti O meu socorro, eu sei que só provém de ti Com todo o meu viver eu adorarei Pois o mais sei que tu farás Eu descansarei, eu descansarei Eu descansarei, eu confiarei Eu descansarei, eu descansarei E todo o meu amanhã eu entrego a ti E todo o meu amanhã eu entrego a ti E todo o meu amanhã eu entrego a ti Eu dependerei, eu dependerei Eu dependerei, só de ti Só por ti, ó Eu entregarei, tudo a ti Eu dependerei, só de ti Eu dependerei, só de ti Só por ti Eu descansarei, eu confiarei Eu descansarei, eu confiarei Eu descansarei, eu confiarei Eu descansarei, eu descansarei Eu descansarei, eu descansarei E eu nascerai